Então, boa tarde a todos. Sou Ercílio Zemila e estamos neste projeto Scholars to Scholars, que é um projeto em que nós tentamos ajudar as pessoas para conseguirem as bolsas de estudos. Não só bolsas de estudos, mas também outro tipo de oportunidade para aumentar a sua formação, para ganhar experiências tanto dentro assim como fora do país. Então, hoje, nesse nosso projeto trouxemos mais um dos nossos oradores, que é uma pessoa que está neste momento na Coreia do Sul e ele está fazendo mestrado. Eu não vou ir muito para o fundo nem para detalhar o que ele estuda, porque ele terá o seu tempo para nos explicar. Mas o fato é que ele é uma pessoa que batalhou muito para conseguir esta bolsa. Por acaso, estivemos juntos, conhecemos-nos numa das entrevistas na Embaixada da Coreia, através desta bolsa mesmo, e chamamos juntos. Uma coisa muito interessante é que esta bolsa prioriza pessoas que fazem engenharias, mas, quando nós chamamos, éramos os únicos que faziam engenharias e ciências nestações. E a pessoa que passou e que fazia ciências estava para qualquer coisa de administração pública, se não estou a erro. Isso foi em 2018. Então, ele depois concorreu em 2019 e conseguiu a bolsa, e eu não fui mais para lá. Tentei encontrar outras oportunidades e agora estou aqui no Azerbaijão. E ele está na Coreia do Sul. E, de certeza, aqui ele tem mundo para nos contar. Tem mundo para nos contar sobre o percurso, aquilo que fez com que ele conseguisse a bolsa pela segunda vez. Eu estive com medo de fazer aquilo que ele fez, repetir, porque eu vi que a experiência não foi lá muito boa, mas também porque já tinha conseguido outra oportunidade. Pronto. Assim que é o destino. Mas, pronto, mantemos os laços. E é exatamente isso que queremos de todos nós que estamos aqui. Hoje, encontramos-nos juntos, criamos esses laços, apoiámonos, e esperamos que no futuro também sejamos os tais embaixadores, as pessoas que dão, transmitem as suas experiências para os que estão nesse processo. Porque é um processo muito complexo, muito difícil, às vezes, muita gente desiste ao longo do caminho. Mas, para quem realmente precisa, a pessoa insiste, vai à primeira, vai à segunda, vai à terceira. Eu, por acaso, tentei umas 15 por aí, e chumbaram todas, mas depois daí eu comecei a conseguir umas tantas, né? Eu não quero que vocês façam, quer dizer, que tentei 15 vezes, como eu fiz. Eu quero que vocês consigam logo a prior, por isso que transmitimos essas experiências, damos aquilo que nós aprendemos ao longo deste percurso para que vocês não passem pelas dificuldades que nós passamos. Mas, antes de nós entrarmos mesmo para o trabalho, que é aquilo que nós planificamos hoje, eu vou convidar ao nosso colega, Agnaldo Neve, para nos dar algumas informações muito importantes acerca do do nosso projeto. Agnaldo, o tempo é só. Obrigado, doutor Zemila, pelo time está a dar. É o seguinte, nós aqui estamos num processo de registro de membros para uma plataforma MS-FOM, então, lá tem algumas perguntas que todos devemos responder. Isto é muito mais para facilitar a criação de programas mais focados ao grupo ALV, nesse caso, que são vocês. E também gostava de vos convidar para seguir as nossas plataformas de Facebook, YouTube, e também fazer o preenchimento de formulário. podiam me permitir, doutor Zemila, para partilhar a tela, para mostrar como é que estes resultados são tratados e quais são os dados que nós realmente precisamos de ter para os nossos convidados poderem ver. Yes, thank you. os resultados que nós precisamos mais ou menos vem neste tipo, por exemplo, aqui temos 19 pessoas que já concorreram a uma bolsa e 21 pessoas ainda não concorreram e nos nossos PVTs sempre temos recebido pessoas que precisam de ajuda em tradução de alguns documentos como CV, carta de motivação, estado de plano, assim como cartas de recomendação. Então, é na base dessa experiência que nós vamos ter informações de quantas pessoas têm conhecimento daquilo que estão a fazer ou não. Então, na base disso, nós vamos puxar todas as pessoas que ainda não têm nenhuma experiência para podermos dar um melhor direcionamento. Então, por exemplo, aqui temos essa porcentagem que são 48% de pessoas que querem mestrado e 40% do doutoramento e o resto é para... Aliás, 40% do licenciatura o resto é doutoramento e intercâmbio. Então, mais ou menos essa informação que nós precisamos de filtrar muito mais para poder ajudar ao nosso grupo trabalho. Obrigado. Então, no chat tem lá todas as plataformas que podemos seguir para podermos acompanhar o nosso trabalho de perto. Muito obrigado. muito obrigado, doutor Agnaldo. E agora vamos àquilo que é o tema da conversa de hoje. Então, o nosso convidado é o Sérgio Caetano, como pode ver, o jovem lá de chapéu. e como eu dizia, ele está na Coreia do Sul a fazer o curso de mestrado, o resto ele vai se apresentar e o nosso trabalho vai consistir de duas fases. A primeira fase ele vai apresentar mais ou menos como é que mais ou menos as informações básicas para a candidatura e mais tarde ele já vai nos abrir o espaço para fazermos as questões que formos a precisar. Quer dizer, as questões que forem aparecer ao longo da apresentação e além disso vai nos explicar mais ou menos como é que este processo funciona e além disso as dicas do processo de candidatura. Então, o Sérgio, o tempo é todo seu. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ok. Quero agradecer primeiro a todos pela oportunidade que estamos a considerar neste momento. Quero que chamem-me Sérgio, Paulo Caetano, mais conhecido por Sérgio. Exatamente a residir no momento na Coreia do Sul e estou a fazer mestrado. Vou, neste momento, partilhar com todos sobre essa experiência que estou a ter e como conseguir ter esta bolsa de estudo e dizer que é uma boa bolsa de estudo e vou partilhar com você como que é isso. Aqui, só um ponto importante, para mestrado são três anos que é um ano da língua e dois anos do curso e doutoramento são quatro anos, um ano da língua e três anos do curso. Enquanto as investigações são seis meses ou seis meses a um ano nesse caso. Enquanto os benefícios da bolsa, como eu dizia que são duas passagens, a primeira é quando a pessoa vem para a Coreia e a segunda é quando volta depois do curso para Moçambique. Mas isso somente quando a pessoa terminar e voltar para o país. Essa bolsa é diferente das outras bolsas porque tem privilégio por ser bolsa do governo. Então a pessoa pode optar por ficar neste país por algum tempo ou querer trabalhar ou querer fazer alguma coisa ou a pessoa pode voltar ao mesmo tempo que terminar. então aí a pessoa vai ter a passagem. Se não voltar o que terminar não terá passagem. E quando a pessoa quando chega aqui no país tem que vir para o país com pelo menos algum valor porque eles ao chegar a pessoa fica pelo menos umas duas semanas sem receber alguma coisa. A pessoa tem que comer alguma coisa. Então, mas ao darem o primeiro valor eles dão o valor que são 900 dólares mas vamos falar é 900 dólares mas algum valor que eles chamam de valor que a pessoa recebe logo ao chegar aqui. Então, é só um valor que ao fechar aquela dívida ou aquele valor que a pessoa trouxe aqui que não deveria trazer. aqui são as outras essas informações e esses contatos das universidades. E aqui como eu dizia tem também outros documentos que um dos documentos aqui são Application Forms. É só clicar e vão ter Application Forms logo que terminar em Open abrir. Então, aqui vocês vão ter o Application Forms. Sim? Então, como eu dizia é importante aqui escrever um ano. Essas são a parte muito crucial porque a falha dessa parte faz com que não tenha bolsa. Então, é melhor ter muita atenção nesta parte. Então, é importante como eu falava lá de PE o acumulativo ou o average a média da nota global nesse caso. Então, é importante que é colocada a nota média e a pessoa tem que dizer qual é o intervalo da nota que está a calcular. Lá tem uma tabela lá embaixo que depois eu vou mostrar onde que a pessoa pode calcular, pode usar como se chama na matemática regras de três simples, como se diz na matemática, onde que a pessoa vai dizer que o 20% o 20 valor está para X daquela nota. Então, a nota que eu tive está para Y. Logo, faz regra de três simples. cruzar as linhas, vou usar os termos mais e eu posso conseguir ser simples. Cruzar as linhas e aí vai ter o resultado da percentagem dela numa média de 4.5 ou 5 ou 4. Então, é só colocar aqui, por exemplo, se eu cruzei, no primeiro semestre eu tive 14 valores. É só dizer, 14 está para 4. Não, 20 está para 4, que é o valor geral. E 14 está para X. Depois fazer X, cruzar as linhas e vai ter o valor e colocar o valor aqui sobre 4. Então, onde que esse vai indicar que no primeiro semestre teve este valor no bacharel, na licenciatura, sobre 4. No segundo semestre, assim, sucessivamente. Depois aqui, colocar o valor geral, a média geral de todos esses valores. Depois é só fazer, adicionar e dividir por mesmos números e colocar aqui sobre 100. Então, o resto não é importante. Então, para os que fazem mestrado e doutoramento também é o mesmo assunto. Então, as outras informações aqui não são muito importantes. Como eu disse, essa aqui não é muito importante, não é crucial, somente se tiver, e essas todas as informações se você tiver. Então, o nome e assinatura é importante. Como eu disse, a personal statement, aqui eles dizem quais são os pontos que devem escrever no personal statement. Então, tem que escrever essa carta de acordo com esses pontos. Não deve escrever pontos fora disso, porque isso também conta. É muito importante saber disso. Então, é só escrever isso e dar alguém que entende melhor o inglês ou entende melhor como se escreve a carta de introdução e a pessoa ler e ver como que escreveu para poder ajudar a analisar. aqui nós temos statement of purpose, que também, eles dão também pontos que devem escrever. Aqui, pessoas dizem quais são os seus planos antes e depois da Coreia, qual é o teu objetivo geral, principal, e escreve em detalhes o plano de estudo. future plan, future plan after study, então, é só escrever o plano futuro depois de estudar o que pensa, são ideias de como você pensa em fazer isso, os que vão fazer investigação. Então, isso aqui não precisa escrever, somente os que vão fazer investigação devem escrever. Recomendação, carta de recomendação, tem que entregar esse formulário ao professor da universidade para ele escrever nesse formulário, não escrever um outro formulário diferente desse, não será válido. Tem que entregar esse formulário, ao entregar o professor, o professor tem que escrever, nós não vamos ver, nós como candidatos não vimos o que o professor escreve. O professor escreve, mete no envelope e sela o envelope, porque basta eles perceberem que o envelope foi desselado e invalidado. Eles dizem que a carta não é, não confere a realidade, quer dizer, o que o professor escreveu. Então, o professor escreve, sela, tem que pedir o professor escrever e selar. Então, porque para eles o candidato não deve ver o que o professor escreve e nem deve adulterar. E ao receber essa carta selada, lá na embaixada eles verificam se a carta está selada e reparam mesmo. Então, se basta estar selada eles devolvem todos os documentos. Ou, se na embaixada eles não prestaram bem atenção, aqui na Coreia vão prestar atenção quando estiveram a fazer os crimes para avaliação dos seus documentos. A carta é esse invitation letter esse somente para os que concordam via universidade. Esse aqui é somente colocar clique, 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 tem que colocar clique todo, mesmo não concordar a Gritman, tem que concordar com todos os pontos e assinar o nome aqui, se quiser a bota, porque se não concordar significa que essa pessoa aqui não está interessada nos nossos jogos, então, não é selecionada. personal medical assessment, então, este aqui é esse que vocês vão entregar no momento da candidatura, é só colocar se tem alergia, sim ou não, e depois, sim ou não, sim ou não, somente, se tiver, então explique porquê, ou como isso explicar em detalhes. para este aqui que é o application form, então, além do application form, também temos outro documento que todo mundo deve ver, este aqui é o documento que vamos usar para poder preencher, então, mas tem aqui as universidades disponíveis, este também é muito importante, então, quais são as universidades disponíveis? Tem que ver este documento antes de escolher o curso, isso é o que eu não fiz, eu não reparei para os documentos antes de escolher o curso, escolhi o curso e uma das universidades me queria, mas eles, aquele curso, o governo, tinha na universidade, mas o governo não dava volta naquele ano para aquele curso, porque o governo já fala com a universidade, são parceiros, já falam que cursos tem, se quiser, nós vamos escolher, então, os cursos estão disponíveis aqui, por exemplo, para o departamento, aqui é essa escola, temos aqui a escola, Universidade Academia, nós temos a universidade, então, aqui temos os cursos International Business, o curso, a divisão, então, se existe, e se tem inglês, aqui também escrevem todas as informações, então, é melhor preparar esse documento, porque é muito importante antes de escolher a universidade. E outra informação que eu acho que é pertinente, aqui, por quanto, tem esta aqui, esta primeira informação, estamos a ver aqui, esta informação aqui, é para quem tiver dúvidas, sobre as coisas em detalhes, aqui são experiências dos que já estudaram aqui na Coreia, e partilharam essas experiências, então, aqui são todas as experiências, podem ler, podem copiar, para os que não entendem inglês, copiarem e traduzirem. E eu acredito que seja tudo, só tenho uma parte que gostaria de partilhar convosco, que é mostrar, dizer que o nosso país é quente, mas esse país aqui é super frio, às vezes, por exemplo, agora estamos no spring, chama-se primavera, isso, se a memória não me falha, então, é a passagem do inverno para verão, onde que o inverno cai neves, então, no verão, faz calor, exatamente isso, faz muito calor aqui e faz também muito frio, e tem todas as estações, primavera, verão, outono, inverno, então, é importante que saibamos disso, isso que nós vamos encontrar por aqui. então, temos aqui, como eu dizia, neve, e aqui a área de lazer, como eu falava com colegas, e aqui o prato que eu falava, eu estava a comer, é muito delicioso, é uma das comidas mais que eu gosto, e aqui nós temos, há quem disse que comer cobra, não, esse país não é China, onde se come cobra é na China, mas não é todos os chineses que comem cobras também, aqui eu já perguntei muitos, e dizem que cobras, essas coisas, animais exóticos, não gostam nem pouco, e o país é muito mais influenciado pelos Estados Unidos, e Japão também, como eu dizia, e tem muita cultura agora, como eu falava, 60% da cultura agora é dos Estados Unidos, e eles têm tendência a se comportar como o povo de América, e são muito fanáticos de americanos também, como eu diria, essa foto de graduação, não pude participar lá pessoalmente, como estão a ver, porque temos agora o momento da pandemia, então só aqui a foto de graduação, estamos a graduar online. Aqui eu e meu amigo chinês, esse aqui é chinês, é meu amigo, meu grande amigo, meu amigo confiado lá, que eu estive lá na parte da ala de língua, ele lá não está fazendo língua para estudar mesmo, mas somos grandes amigos, é muito mais. Aqui ele que me tirou a foto, aqui eu e ele, a mostrar que se eu brincar mal, vamos me tirar deles. Então, e aqui também temos a almoçar, eu e o meu amigo. Aqui, só dizer, esse aqui é um professor coreano, esse aqui é um colega de Mianma, é um dos países, e uma boa coisa dessa bolsa é, quando estiver na parte da língua, tem experiência, nós de Moçambique somos muito fechados contra essa parte, porque nós pensamos que o país que existe no mundo, são países mais conhecidos no mundo, que é os Estados Unidos, Inglaterra, a Espanha, Alemanha, mas existem vários países até que nunca ouvimos nomes, e tem nomes estranhos. Então, esse é um dos países chamado Mianma. Então, tem experiência de ter amigos diferentes, eu tenho amigos de vários países, de França, Inglaterra, Estados Unidos, todos os lugares têm amigos. Por causa dessa fase de línguas, temos essa autonomia de conhecer. Então, aqui é o meu professor, esse é o meu professor, meu favorito de língua. E aqui, ela também é de Mianma, está aqui ela a fazer umas piadas. Ela é de Uzbekistã, é um país, também, que fala russo e Uzbekistã. Essa aqui é de Itálândia, e essa aqui é de México. Também, amigo e colega, todos são amigos. E essa aqui é de Uzbekistã também, é um grande amigo. Aqui é o meu amigo de Itálândia, a minha amiga de Uzbekistã. Então, ela é uma das funcionárias, uma das responsáveis de DQS na Universidade de Língua. Então, e ela aqui, essa de tem um país, estou a me esquecer, mas também é uma grande amiga. Então, aqui, eu e ela, ela também é do mesmo país daquela outra. que conheci lá, de línguas, ela é do Japão. Esse sou eu, aqui na residência, dormitório, de lá da língua. e dizer, é tudo e muito obrigado e quem tiver uma questão, vou deixar um momento, um espaço para poder fazer. fazer.